Seguinte, tamo de volta galera. É, demorou rapaz, vamos dizer que eu tava ocupado. Não, não é questão, eu não tava comprando cueca nova não, não é isso gente, eu tava ocupado. Tá bem? Coragem aqui não falta. A gente já é muito experiente nesse tipo de jogo e não tem medo de jogar ele. A gente, sempre que dá, tá jogando aí, tá? Olha o tamanho dessa sala. Gente, o que que foi a última coisa que a gente enfrentou? Foi o Pinóquio lá? 403, ali tem cadeira, então a gente vai pra cá, né? Tá manjado tudo já rapaz. Esse aqui é o labirinto que é um caminho só não, aqui tem dois. A gente tem que ver se aqui tem uma mesa. Não tem mesa, então é aqui. Ouço barulhos, ouço barulhos. Ouço barulhos já. Aqui tá de boa. Rapaz, o legal é que tem tempo aqui que eu nem lembro o que a galera falou. Eu acho que teve alguém que falou que o pior já passou. Falaram que se eu resistir ao bonequinho lá, ao marionete, nada mais me para. Falou que agora tá tudo tranquilão. Candelabra, eu não passo embaixo, vocês tão ligados? Candelabra é o nome disso? Acho que candelabra... O que que é isso? Alô? Eita, porta de sangue. Não, 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 não. O que que tá acontecendo? Vou morrer. Olha, 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 olha. Tá, tô perdido? Não. Tô perdido? Não. Tô perdido? Não. Moro então em Arise 2. Tá, o que que é turmoil? Ai, meu Deus. Trancado. Tá. Eu... Não, não quero. Calma aí se eu falar com... Balances daqui to keep your mind free and sane. Tá, minha mente san. Tá, vou pra trás. Vou pra trás. Tá, desse aqui eu não fui ainda. Certo, tá trancado. Esse também, né? Tá, quebrado. Ali foi de onde eu vim. Essas aqui que tão abertas, né? Dois lados da mesma moeda. Sabendo suas projeções. Pode te ajudar a ter liberdade. Tá bom. Tá apontando pra mim? Tá apontando pra mim aquele negócio lá embaixo. O que que tá acontecendo? Tá. Esperar passar esses negocinhos aqui, ó. E de homem é voe. Valeu, gatinho. Aquela ali eu já fui. Faltou essa aqui. O que que tá acontecendo, gente? Ai. A máscara que você toca serve pro propósito. Tá. Cuidado pra não perder você a si mesmo ali, né? Tá bom. Siga o grupo. Siga o grupo. Gente, gente. É hoje que eu paro, hein? Tá? Fica aqui, meu. Sério, os agradecimentos. Mas é hoje que eu paro. Fiquei doido. Pronto. Aqui não me diz nada. Gato, gato. Gato, gato. Aqui uma porta que foi deu de onde eu vim? Foi. O gatinho tava na direita. Aqui eu já fui, né? Certo. E aqui foi o de agora aqui. Tá. Então eu vou no outro de lá do outro lado. Só pra... Isso aqui. Tá. Isso aqui eu falei com ela? Ela não quer falar mais comigo. Isso aí. Vou ver isso aqui agora pra dar uma olhada. Essa aqui é que tá sangrando que eu voltei, né? Falar com o gato. Uma porta lá no macho. Sabendo sua sombra, pode ajudar você, tá? Ai, meu Deus do céu. Preparado pra ver o que você não devia tomar susto. Vamos tomar susto, né? Aqui. Acho que só naquele lugar lá eu abri tanta sala assim, não. Acho que não contou, né? As portas que eu tava abrindo. Tá. Tá. Agora... Agora ferrou. Agora ferrou. Agora ferrou. Olha essa música. Nossa. Nossa. O que que tá acontecendo? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não. 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 Minha sombra. Ela falou alguma coisa da minha sombra. Vai vir um bicho aqui que eu tenho que... Tá. Opa. Lugar errado. Portinha. Tá bom. Tô abrindo porta. Tô feliz, cara. Tô gostando da música. Mas daqui a pouco, né? Sempre rola alguma coisinha pra estragar a música. Esquerda. Eu gosto da esquerda. Eu gosto da esquerda. Teve alguém que falou que a esquerda... Não sei o que. Alguma coisa. Eu não sei se era comentário de política, de negócio. Eu não curto comentário de política no YouTube, não, cara. Vai eu, hein? Não estamos aqui pra isso. Não estamos aqui pra isso. Mas daqui a pouco eu tenho certeza que vai aparecer a Dilma aqui na minha frente aqui, meu irmão. Ah. Ah. Tá vendo, gente? O pior é que agora... Desde o último vídeo... O save não tá a cada 50 salas, não. Tá a cada 100. Se eu morrer aqui na... 51 volta tudo. Tá passando a musiquinha. Não sei se eu fico mais feliz, mais triste. Parei de estar com os símbolos ali, cara. Sei que eu tô passando. Tô na esquerda aqui, cara. Eu sou esquerda. Muita esquerda aqui, cara. Ah, meu Deus do céu. Cara, eu tô gostando da musiquinha. Essa aqui é a música do Sorveteira, só que remix. Acho que agora eu fui pra direita. Não fui. Tinha um caminhinho ali. Minha massinha tá dando certo. Ah. Nossa, saí. 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 Tô vivo. Candelabro, tô vivo. 429. Era pra acontecer alguma coisa aí, ô, pessoal. Lembre-se que eu falei também no último. Sem spoiler. Caveira nojenta. Boa, aquela sala de novo. Eu é que não vou subir ali. Eu vou subir ali. Tá. Tá. Não gostei. Não gostei do que eu vi. Caveirinha no chão. Aquela abrida aqui. Ih, rapaz. Aqui acho que vai dar na... Será que vai dar na escolinha? Daqui é da onde vem o... Não, esse verdinho aqui, na verdade, não é ninguém, né? Sem notinha. Cadê aquelas notinhas bacanas? Barulho esse. Pra cima, né? Cadeira na direita, vamos pra esquerda. Que música é essa, mano? Tem ninguém me seguindo. Aqui a gente anda um pouquinho pra ver se acha uma mesa. Não tem mesa, então é aqui mesmo. Quando tem mesa aqui, a gente tem que dar um passinho pra trás e normalmente dá certo. Ah, tá muito silêncio, cara. Vai vir aquele susto. Aquele susto de que é pouco aqui, mano. Se preparem vocês aí. Porque eu sei que tem uma galera. Somos uma nação. A nação do pessoal que... Que suja... Suja as calças. Ah, sorveteira. Sorveteira. Tava com saudade de você já, rapaz. Que você eu conheço. Sorveteira. Mas ela... Vocês estão ligados que ela é meu pesadelo ali na hora daquele labirintozinho ali. Sai! Não, isso ali... Aquilo ali foi o que me matou da última vez. Eu tava olhando pra trás, eu bati na madeirinha daquela e o Pinóquio me matou. Ó, é agora. É agora que ela me pega. Nossa. Nossa. Mas vai dar muito errado isso. Tomara que eu acerte o caminho aqui sem querer. Não tem mesa, acertei. Ai, meu Deus do céu. Olha aqui, ó. No começo do jogo, ó. 4, 4, 9. Aqui teria já um save. Não tem mais gente. Tem que passar de 100... 100, 100 salas. Nossa. Aquilo foi escroto. Não! Agora já era. Parou? Acho que ela passou por dentro da parede. Aí eu dei um olhar nela. Caraca. Porque ela tá ali ainda. Ó, firme e forte. Sorveteira miserável. Agora vem o bagulho verde? Não, né? Não, não vem, não. Momentinho aqui, né? Cara, aquilo ali não devia existir, não, cara. Era uma porta que dá de frente pra uma parede. Ah, não. Achei que era... Estou a celular repetitivo. Ah, sorvete. Sai daí, sorvete. Tamo sussa, tamo sussa. Tamo sussa, rapaz. Tamo sussa. Nossa, olha a estreitice disso aqui. Quase que não dá a porta aqui, mano. Ai, meu Deus do céu. Claustrofobia pira, né? Por enquanto tá suave. Explodiu. Explodiu alguma coisa. Explodiu alguma coisa. Não tem nada ali. Cadê a notinha, hein? Cadê a notinha? Se bem que eu já tô na 460. Se vier a notinha, acho que eu não vou parar pra ler não, velho. Ó, ficou silêncio. Ficou silêncio. Solso meus passos. Solso meus passos. Podia dar pra pular aquela cerquinha ali, hein? Ia matar um tempo tremendo. Opa, fui pra direita agora porque... Ah! Ai! Ai! Isso aí foi pra ensinar, tá vendo? A gente tá seguindo a esquerda e decidir pra direita do nada. Ih, aquela musiquinha. Opa! Dia 7 eu não... Eita! O que é real por um real? Só dá terrível e fora... Isso aqui eu já li já. Ué. É porque eu morri, né? Naquela vez, aí algumas notas se repetem. O que eu li quando eu morri não conta. Mas aquilo ali eu já tinha lido já. Pode mandar coisa nova aí pra gente. É, nota, né? Nota nova, né? Não é monstro novo, não. De monstro acho que já tá bom. Você está aqui. É, realmente. Dá pra entender agora. Tem de tudo. Nossa, centopeia, centopeia gigante. Tá vindo atrás da gente, meu Deus do céu. Vamos pra esquerda. Agora pra direita. Continua vindo. Continua vindo. Olha! Ai, 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 ai! Ah, não. Ah, não. Olha onde tá o buraco da centopeia. Ah. Ainda bem que ela também não pula cerquinha. Aprendemos uma coisa nova hoje, tá vendo? Centopeia não pula cerca. Todo dia um aprendizado. Todo dia... Esquerda. Ah, não. Sai, pão! Pão! Preso! Preso! Ai, 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 ai. Nossa, mano. Nossa, mano. O HP pode regenerar aí se quiser, tá? Obrigado. Hã? É o quê? Esquerda. Subi a escada. Nossa, a Centopéia sobe esquerda só se for rampa, tá? É a acessibilidade aí, ó. Acessibilidade pra Centopéia, tá? Tem que fazer isso na sua obra aí de casa aí. Acessibilidade é a palavra-chave aí da... Engenharia Civil e da Arquitetura. Lembre-se disso. Sai fora. Tem uma coisa atrás dele? Não tem, não. 87, hein? 87 eu tô feliz. Eu tô feliz, eu tô contente. Ah, isso aqui eu não gosto disso. Primeiro que vai vir aquele bicho gritando... E segundo que eu não sei como é que passa disso aqui. Não sei, ó. Mas agora eu volto. O quê? Ele me pegou? Acho que ele me pegou, velho. Primeiro eu li aqui, aí eu puxo essa notinha aqui. Não é uma surpresa que eu não tenho entrada. A atual é a entrada. Uma que eu posso admirar. Também já li isso. Também já li. Não, não teve Rê dessa vez. Trancada. Nota. Tá bem. Agora a gente bota a cara aqui. Não teve Rê. Vai ficar nisso, né? Tá, uma hora vai, né? Uma hora vai. Vou cortar o vídeo. 488. Rê. Rê. Faltando... Olha só, reiniciou, cara. Não sei o que acontece. Não teve Rê. Tá. Tá. Acho que eu tenho que passar uma dessas... Duas. Ó, o Rê tá aqui. Rê. Não teve. Passar direto, né? Sem ler e sem olhar a notinha. Acho que é isso. Agora vai ter aqui o bichão. Não teve. Passar direto de novo sem olhar a notinha? Pode ser? Vamos nessa, então. Agora vai ter, ó. Não teve. Agora eu entro. Ah, odeio isso. Tem que fazer sentido as coisas. As coisas tem que fazer sentido, jogo. Me ajuda a te ajudar. Me ajuda aqui a fazer gameplay de você aqui. Já tava ali, né? Preparado pra correr. O que tá acontecendo, cara? Voltei. Pronto. Ah lá, ó. Salinha. Beleza. Começamos de novo. Bora ter o Rê. Ih, fudeu, 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 fudeu. Tem alguma coisa a ver com esse cara, não tem ver. Tem alguma coisa a ver com esse cara. Eu vou direto até encontrar ele, então. Eu vou ao encontro dele, não sei, cara. Me diz o sentido daquele lugar ali. Me diz. Diz pra mim o que eu já sei. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ah, aquela parte que eu não tinha olhado pra trás. Ah, esse aqui é do vum vum. Esse aqui já caiu nesse trote já duas vezes. Chega disso, né, gente? Chega disso. Um cavaleiro não cai duas vezes no mesmo golpe, não, rapaz. Já dizia aí que de Fênix. Vai ter três, falta sete. Será? Oita! Será? Primeiro vídeo sem morte desde muito tempo? Ai, 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 ai. Cara, três coisas que eu odeio. Sorveteiro me perseguindo no labirinto lá. Olha a cadeirinha ali. Saí de uma porta de frente de uma parede. E aquela sala lá... Muito silêncio, muito silêncio. Aquela sala brilhante. Aquela sala brilhante. Que... Que eu não sei como é que sai. Tá. Salvou o password de queijo. Deixa eu salvar, deixa eu salvar a mulher. Tá. É, eu tô seguindo, seguindo. Próxima porta está... Está consertada pra mim. Ah, fresco, né? Chamou de frisco, velho. Chamou de fresco, tá. Salvei o password que é queijo. Alguém quiser jogar dessa fase aqui pra frente... É queijo. O outro password... Cheese, né? O outro password era abóbora. Pumpkin. Agora ela falou que a próxima porta foi consertada para mim. Tá? Uma ali, ó. Fora de serviço. E a outra ali não tá. Não sei. No próximo episódio a gente decide. Enfim, tá. Música muito louca aqui. Já salvei, vou salvar de novo. Não dá. E... É isso aí. Voltei, estava com saudade aqui. Louvão se cagando. Enfim, tamo aí. Se você gostou, deixa aquele like. Comenta, ativa o sino. Se inscreve se não for inscrito. E diz aí, devemos continuar a série com esse jogo, com outro jogo. Tem um jogo pra indicar? Fala pra gente. No mais, é isso aí. Eu tô indo nessa. Não é que eu vou trocar minha roupa de baixo. Não é isso não, gente. Até a próxima. É outra coisa. E se você gostou do vídeo, deixa um like, um favorito e se inscreva pra não perder os próximos. Até mais. Tchau. Tchau.